Salve rapaziada, iniciando mais um videozão O mesão de hoje tá eu, o Gustavo e o Luiz O restante da galera não quiser andar hoje não Tão indo aí, era pra nós ir pra Serra, Dona Francisca Mas mais uma vez tão indo aí, sentido ao Poço Monte Carla Vou pôr um videozão aí, é nóis Caramba, hein Caramba, hein Caramba, hein Caramba, hein Caramba, hein Caramba Caramba, hein Caramba, hein Já deu uma trave aqui, gordão, gordão maluco. Gordão tem como comprar um macacão para ele raspar a submoneteira OVIX. 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 Vamos ao pai, vamos ao pai. OVIX. 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 Ai, caralho, ah, a b******a, ah, mano, tomei, que merda, primeira moto da moto, ah, que b****a, tava a 90 por hora ainda, meu caralho, que merda, que b****a, mano, não acredito, ah, mano, com a moto, primeira moto, acontece, ó, agora fiquei triste, tava a 90 por hora, cara, mês passado a uns 70, hein, é, o rolê já deu prejuízo de uns 100, a multa vai dar de 20 até 50 acima da velocidade, vai de 195 pila, acontece, tem que pagar, ó, pra não tomar mais nenhuma, isso que é bom deixar o gordão na frente, o gordão sabe onde tem o radar, eu já sou burro pra caralho, e aí 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 Amém. 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 A esse deu para para. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL